Fala, galera! Beleza? Oi! Está começando mais um TBT-BBB. E quem é o convidado de hoje? Quem é? Quem é? Quem é? Cezabek! É ele, pai do Roku Black, o divo da enfermagem brasileira ou, quem sabe, o mais novo contratado da Rede Globo. Aí sim, eu estou esperando aí. Não esqueçam de mim, não. Um homem sensível e apaixonado por doguinhos, bebês e perucas. Seja bem-vindo, Cezabek! Aê! Obrigado, gente. Obrigado. Setefantei com você de novo. Lec, seguinte, aqui não é o quarto deserto, então pode ficar à vontade, relaxa. Você está pronto para o nosso momento de ex para ex? Estou pronto. Relaxado, tranquilo. Deixa eu tirar a câmera aqui. Está louca! Então pode entrar, nossa querida... Está louco, Bruno. Mas eu já li que ele voltou a falar com uma ex aí. Não, não é ex, gente, não é ex. É uma paquera minha. Estava atual. É uma atual paquera. A gente voltou a conversar, mas a gente é amigo. Ah, a gente é amigo, tá. Bom, então tá. Então vai, a gente não trouxe nenhuma ex, mas você é ex do BBB e eu sou ex do BBB. Então a gente vai rever alguns momentos do BBB 23 e vai palpitar sobre eles, porque a gente pode. Boa demais, vamos que vamos. Então vamos para a primeira situação. Quando a recíproca é verdadeira? É o seguinte, o nosso problema é recíproco, cara. Você não gosta de mim, eu não gosto de você. E tivemos muitos motivos durante a semana para isso, entendeu? Só que eu não sou obrigado a gostar de você. Entendeu? E nem você de mim. Nossa, que forte, cara. Eu não gosto de você e você não gosta de mim. É dor e te amo. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas na verdade, vocês só tinham algumas divergências de ideias às vezes, né? Mas vocês sempre estiveram juntos ali. Pois é, quando a gente entrou, a gente realmente teve muitos quebra-pausas ali. Porque nós somos muito diferentes, né? Todo mundo tinha lago de vibes, eu da agonia. Mas chegou um momento ali, quando eu voltei de um paredão com ela, a gente conversou, decidiu ficar bem, nos reconciliamos ali. E mantivemos ali, firme e forte, quase até o final do jogo. Tivemos uma briguinha ali perto da última semana que eu saí, quando é que eu fui migrar para o quarto deserto. E aí, depois daquilo, a gente novamente se reconciliou e ficamos juntos até o final. O Alface até te filmou conversando com ela. Pois é, Alface malandro. E depois que você é X9. É verdade. Babado, babado. Era uma relação quase de irmandade, né? Minha irmã chata mais velha, né? Ela ainda tá aqui. Vamos pra próxima situação. Quando a minha partida ganha trilha sonora. Que situação. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu pego uma Globo Play. Vamos lá na cozinha, terceira. Indignado, indignado, está. Calma, calma, vamos acompanhar. Olha lá, olha lá. No dia em que eu saí de casa, da minha mãe disse... Filho, vem cá. Eita, pera, pera, quero ver isso aí. Eu quero ver isso aí. Onde você foi, filha? O Alface manda ajudando ele. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Vamos, ele vai dormir. Na minha cama, será? Onde é isso, cara? Caraca, e tu foi para o outro quadro e deixou as meninas doidas. É o quarto do inimigo, né? É. Mal sabia que no outro dia ia votar nelas. Pau, cara. Com tanta raiva da Domi Tila que tu quis sair para o quarto das suas inimigas. Estava bem chateado, na verdade, né? Fiquei decepcionado. Porque a Domi, a gente como tinha essa relação de muita amizade, a gente ficou muito próximo ali no momento do jogo, então eu encarei aquele momento que ela não quis me dar o anjo dentro do jogo, pô, levei para o coração. Não esperava, né? No momento eu não esperava, achei que eu não era prioridade, nem a nível de game mesmo. Aí eu falei, ah, cara, quer saber? Já que ninguém me prioriza aqui dentro, eu vou embora. Vamos embora. Pegar minhas balas. Ainda ficou segurando para ver se alguém ia segurar, para ninguém segurar. Não, me segura. Aí eu falei, Fred, me segura aí não, moleque. Está tudo bem. Tranquilo, vai lá. Sim, está tudo bem. Tá, aham, tá. Mas aqui fora você e a Domi Tila vão ter uma amizade. Não, com certeza. Ela vai andar de barco comigo, vai para a Revoada. É, jogo é jogo. É, jogo é jogo, vida é vida, a amizade está aí. É isso, está certo. Até botar uma peruca cacheada para cantar. É, é para as meninas. É, vai botar a peruca cacheada. A Domi vai raspar a cabeça, ficar careca, vai cantar, ai, preto. O Black vai usar a peruca da descasteada. Ela fez para mim essa música da Revochada. Eu sei, é. Ela, cadê o seu Black? É, quero ver o seu Black. É, eu aqui, ó. Descrito. Bom, César, chegou o momento da gente ver os comentários nas redes sociais. Vocês já sabem que o Roku é uma estrela, né? Então, mas vamos ver o que falaram de você. Vamos começar com a Joy Joy 13. Na verdade é o que está indignado com a saída do César. Como que um cara com o nome César Black que briga por peruca tem uma roupa combinando com o próprio cachorro, tem uma tatu escrita aí preto e hoje tem, não ganha o BBB. Pelo amor de Deus, o BBB está morto sem ele. Pô, eu gostei, Joy Joy. A Brina é Joy Joy. Faltou ele falar do seu choro, cara. Ah! Olha. E a família inteira não derramo uma lágrima. Botou o cachorro. Cara, e quando tocou aquela música? Oh, 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 oh. Ah, muito bom, gente. Ah, cara. Oh, oh, oh. Aí primeiro ele está rendinho assim, ó. Aí depois ele faz assim. Não, e ele chorou no ritmo da música. Oh, 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 oh. Cara, essa música te emociona? Pois é, porque lá dentro a gente fica tão naquela... É, do nada. Alguma coisa idiota que você fica assim. Quando alguém bota uma música que você sabe que é pra você, a gente, cara, fala Nossa, tô lembrando de mim. Aí estou sentindo que eu não tô bem. E aí você acaba realmente emocionando. Podia botar um pagodão baiano ali, eu ia estar lá. E chorando. Cara, eu tava muito sensível aquele dia. Muito sensível. É, foda. Mas é bom, é porque ele chora espontâneo. Tem gente, ator em novela, já vê muito ator que chora Tenta chorar bonito na TV. Você se solta e chora assim mesmo. Vai manter essa chorada ou vai... Não, agora eu quero segurar o churro. E vai estar menos sensível, né, amigo? Não vai estar tão sensível fora do BBB. Os dois primeiros dias ali, quando você sai, você ainda fica muito sensível. É. Esses dias, o porteiro do meu prédio, né, me ligou. Ah, Black, tem aqui uma moça aqui esperando e tal. Aí ela pode mandar subir. Aí ele, ah, Black, gostei muito de você. Minha família te adorou. Aí eu, ah, 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 ah. Fui telefone. Comecei com o porteiro e falei, ah, meu Deus do céu. Beijo, te amo, tchau. Fofo, gente. Bom, vamos ver o depoimento da Molina. Cesar Black, aparentemente, é o influenciador preferido dos centros cirúrgicos do Brasil. Na cirurgia perguntei para minipacientes qual a música ela gostava. Eu ia cantar, né? Ela me solta um ai preto. Cesar Black, seu legado está feito. Ah, gente, eu fico muito feliz, muito feliz. Quando eu saí, foi tanto amor, tanto carinho, tantas mensagens positivas que eu recebi, que realmente eu falei, cara, era pra ser assim. Lá dentro você dizia que se sentia sozinho, depois que você saiu, você se sentiu mais abraçado? Não, me senti muito abraçado, muito abraçado. Eu senti muito amor das pessoas, o carinho, o respeito. Todo mundo falava, Black, você não fez nada de errado, sabe? Você estava sempre com a gente, foi muita mensagem de energia, de força. Cara, eu fiquei muito emocionado, muito feliz e realmente eu estou muito feliz aqui fora. E Brasil, obrigado por todo esse carinho, eu amo vocês, viu? Nossa, e a gente está fingindo aqui normalidade, mas a gente não vai comentar até agora que ele está com... Um bebê com micro pijama no colo, né? É um baby black. É um baby black. E é um pijaminha, PP, meu gente. Gente, olha o pijaminha. Apertado até no boneco. Coitado, o boneco está com a mão aqui, ó. Meu Deus. Cara de parinho, cara de parinho. Aqui, não passa na mão do neném? E o dentinho, o dentinho? O dentinho igual, ó. Está apertado até no neném, meu irmão. Fofo. Olha, se você levar isso para casa, seu cachorro vai ficar com ciúme. Fica nada, ele já tem uma irmãzinha lá, gente. Já bota lá para o Roco. Vai ficar, vai dormir com o Roco na cama aqui quando for trabalhar. Vê aí que tem no teu saquinho, vamos fuxicar ele. Vamos lá. E será que... Não, vai ser só fuma entrando aqui, certeza. Pode, ganho, vai. Vai começar bem, hein, fake. Legal. Ah, discordo. Também não acho. Deixa que eu segure o neném. Isso é bem verdadeiro. Você sabe que ele tem uma tatuagem, né? Ele é tatuado. Ai, preto. Crianças não tentam ser em casa. É, não. Fake, gente, ó. De novo, outro fake. Dois fakes. Dois fakes. Um X ou mais? Um follow. Um X ou mais? Um coração. Match. Match. Dois match. Match. E um ranço. Quem tem ranço de Cesar Black? Quem é o louco que tem ranço de Cesar Black? Não dá pra entender. A gente, Ana Clara, tá treinando mesmo, né? Ah, eu gosto de segurar a bonita. Uma semana, ela aparece namorando e já tá cuidando do nenenzinho. Não, sai fora, pô. Treinando. Ela já tá treinando, já. Sai fora, sai fora, hein. Tá doida, viu? Tá namorando ou tá solteira? Tô namorando. Ó, cuidado aí, meu pai. Cuidado aí, meu pai. É. Ó, você não sabe. Você não viu. É, porque você tava na casa. Ela sumiu semana passada. Bruno, beijo, tchau. Bora. Você fala logo alguma coisa. É, esse programa é fértil. Todo ano. Eu vi esse comentário, tá? Eu vi. Alguém comentou isso. No primeiro ano foi Tieti Miller. No segundo... Vivian. Vivian. E agora eu, no ano passado. Minha filha nasceu esse ano. Ano passado, né? Tô tão confuso. E agora, Ana Cláudia? Só de ela já tá namorando, já temos aí... Não, vai te catar. O Pedrinho já teve neném dessa temporada. O Federico tá aí lindo, cheiroso, bonito. Entendeu? Saúde. Tchau, gente, ó. Então, ó. Eu, hein. Aí, Preto, tá chegando ao fim o nosso TBT BBB. Muito obrigado pelo papo. Mais sucesso daqui pela frente, beleza? Ah, Bruno, obrigado, meu amigo. Valeu, Black. Sucesso, boa sorte. Parabéns pela sua trajetória na BBB 23. Eu sei que é difícil viver aquela casa, mas conseguiu levar com leveza. Não é tudo possível. Obrigado, Aninha, de coração. Quero muito agradecer a vocês dois. A todo o Brasil que torceu por mim. Estamos felizes e muito grato. Um beijo pra você. Que bom. Um beijo pra você, Bruninho. Obrigado. Um beijo pra vocês. Ai Preto. Muito Ai Preto na vida. Olha, você que tá aí curtindo essa reta final de BBB 23, aproveita pra rever o quê? Os episódios que a gente gravou com os outros eliminados do programa. Tem todos aqui no canal Amor Multishow, tá? Não deixa de assistir porque foi muito divertido. Aí pra finalizar, uma borboleta paraguaia aqui. Agora vai. Toca a música. Toca a música. Eu vou me machucar. Eu tenho que trabalhar. Morri. Vamos beber, você não merece ferido. Liberar Estúdio.